Você decidiu o que é ser militar, ser aprovado no concurso militar, descobriu que tem que começar pela matemática básica e não sabe nem o que é matemática básica, onde você pega, o que você faz, e eu vim aqui para te ajudar. Pode ficar tranquilo, beleza? Então vamos lá! Cara, antes de mais nada, vamos definir o que é matemática básica. Matemática básica é toda matemática até o nono ano do ensino fundamental. Toda muito bem coberta. Não precisa ter o grau de profundidade que você vai ver, por exemplo, para ser aprovado em um colégio naval, mas vai ser cerca de 70% disso. Isso é a matemática básica completa. Ela vai abranger aritmética, álgebra e geometria plana, que muita gente acha que não, mas é uma matéria de matemática básica, ela se encontra no ensino fundamental. Presta muita atenção, a aritmética é o campo da matemática que vai te dar a matematicabilidade. O que é isso? é se familiarizar com o estudo de números, se familiarizar com termos tipo MMC e MDC, você vai estudar números. É isso, a aritmética é isso, relação entre números e esse tipo de coisa. A álgebra, por outro lado, ela vai começar a introduzir você às incógnitas, que são aquelas letrinhas, são números que você está buscando dentro de alguma coisa que tem outros significados, outras origens. ali você começa a aprender equações, sistemas de equações, inequações, equações de segundo grau, e dali desencadeia uma série de outros assuntos importantíssimos. É um campo muito, muito, muito vasto, muito complexo, que começa na matemática básica. Já a geometria plana, ela dá origem a todas as outras geometrias, espacial, analítica, ela vai servir de base para uma série de coisas que a gente vai estudar também na trigonometria, e ela tem um papel muito, muito, muito importante, que não é só de dar base para essas matérias. Quando você vai desenvolver questões de geometria, muitas das vezes você não tem nada ali na sua frente, que tem que pensar, solucionar com um traçado mágico, ou inventar uma solução mirabolante, e isso, cara, é uma prova de matemática de concursos. Em todos os assuntos, elas vão exigir de você essa engenharia de solução, que a geometria plana é capaz de desenvolver muito mais do que qualquer outro assunto. Então a geometria plana, ela tem um papel muito importante, que é te ensinar a solucionar problemas, não só de geometria, mas no geral. Você tem que olhar uma questão e interpretá-la. Você tem que olhar a questão e tirar daqui uma fórmula, e trabalhar a fórmula, e fatorar, e brincar isso. E a geometria trabalha isso em você. Como eu já disse, no meio de um desenho muito simples, você começa a traçar um monte de coisa e chega a ter a sua solução. Dentre as três, eu acho que a geometria plana é a que mais vai te adaptar a resolver questões de matemática, independente de qual seja o assunto. Mas todas as três têm um grau de importância muito, muito, muito absurdo na sua preparação para concurso militar. E se você não sabe onde aprender matemática básica, não tem onde aprender, não tem problema. Olha só, a partir dessa semana, eu vou começar a lançar algumas aulas aqui de matemática básica para você totalmente grátis. Se lista de exercícios também. Mas se você está com pressa, está desesperado e quer estudar para ontem, que é o que eu te recomendo a fazer, um curso completo, cheio de listas de exercícios resolvidas, com maritmética, álgebra, geometria, na descrição do vídeo está o link para o nosso curso, que é o nivelamento de matemática básica para concursos militares. Beleza? Corre lá e dá uma olhada. Cara, o preço é ridiculamente baixo. E eu tenho certeza que você não vai se desapontar se entrar nesse curso. Beleza? Mas independente do curso ou não, cara, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal que eu vou dar muitas dicas para você e vou começar a lançar as aulas a partir dessa semana. Fechou? Então tamo junto, um abração, bons estudos aí para você.